Em primeiro lugar, ressalvar que a investigação tem evoluído no sentido de pensarmos mais como o esquecimento é adaptativo e tem um valor adaptativo para o funcionamento cognitivo, ou seja, se não esquecermos informação que não é relevante para o que estamos a fazer e informação que até nos pode ser nefasta, isso vai trazer problemas ou do ponto de vista da saúde mental ou do ponto de vista da saúde neurológica cognitiva, digamos assim. E, portanto, esse é assim o aspecto geral. E o aspecto específico é que, efetivamente, a investigação tem-nos dado pistas de que nós podemos, efetivamente, melhorar o modo como nos esquecemos e não só o modo como a nossa memória é criada, mas também como deixamos informação cair quando ela não é importante. Se, efetivamente, nós ouvimos, e hoje estamos aqui numa palestra e ouvimos muita informação, se nós tentarmos memorizar tudo, certamente não só vamos ficar bloqueados, como isso, efetivamente, não nos vai permitir ter as ideias principais. Isso acontece quando estudamos, quando tentamos... E, portanto, o importante é que o esquecimento seja responsável, ou seja, seja controlado, que eu, efetivamente, me esqueça daquilo que não é importante e daquilo que não vai influenciar o modo como eu, mais tarde, se eu me quiser lembrar de uma informação, deixe-me lembrar de uma informação que seja verídica, ou seja, que a informação se mantenha relevante, verídica e que eu não crie uma memória diferente, substancialmente diferente daquela que eu cosifiquei, digamos assim. E, portanto, é muito importante esquecer também com qualidade. Nós podemos ter esquecimentos a vários níveis. Nós podemos, simplesmente, ouvir a informação uma vez e, portanto, ouvimos a informação uma vez, nunca mais ouvimos esta informação. Ela nem sequer passa para o nosso armazém a longo prazo. Fica a curto prazo e depois desaparece, porque o nosso armazém a curto prazo tem muito pouca duração. A longo prazo, nós podemos, efetivamente, ter a informação que está lá armazenada, mas que não é acessível. Ou seja, eu posso ter tido vários eventos na minha vida, mas eu, neste momento, se me perguntar, eu, se calhar, não me vou recordar de muitos deles, porque para esta situação em particular não é relevante ou porque eles estão guardados e não estão acessíveis, o que é diferente de não existirem. Ou seja, podem estar guardados na minha memória, na minha caixa amnésica, mas eu, simplesmente, para agora, não os consigo trazer aqui à consciência. O que nós concluímos, e, portanto, isto ajuda muito, eu sou psicóloga, e, portanto, a minha base é também compreender estes dados neurobiológicos e perceber como é que os posso aplicar a pessoas reais e concretas, não é? E, portanto, o que os dados indicam é que uma boa capacidade de passar alguns aglomerados de neurónios, de, efetivamente, eu conseguir apenas ativar aqueles que são importantes para a tarefa atual, isso é que determina um esquecimento bem-sucedido e controlado. E, portanto, sabendo isso, sabendo que no cérebro há aglomerados de neurónios que são ativados ou não ativados, a partir de uma série de sinapses e a partir de uma série de processos neuroquímicos, eu consigo perceber que, efetivamente, então o esquecimento tem um valor adaptativo e é muito importante. E que no cérebro, num cérebro saudável, o esquecimento está a acontecer. E, portanto, se ele está a acontecer e nós já conseguimos ver isso em modelos animais, quer dizer que em modelos humanos nós podemos aprofundar isto e estudar isto com as pessoas. E, efetivamente, o que vamos fazer agora é, com população saudável e também população clínica, conseguir compreender como é que estes processos de esquecimento decorrem.